Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? É o seguinte, estou meio sumido, né? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, sou Ricardo Ferreira, eu trabalho com desenho realista. Então o que é o desenho realista? Para você que está chegando aí, um desenho realista consiste em você pegar isso, juntar com isso e sair isso daqui, né? Então esse foi um dos últimos desenhos que eu fiz, tá tendo canal aí. Então eu tenho repostado alguns vídeos aí e um ou outro aí eu tenho feito novo. Para você que me conhece, para você também que não me conhece, soube minha vida tudo com desenho, pintura, coisa de 20 anos, 25 anos, alguma coisa assim. Fiz alguns desenhos artísticos, né? O que eu chamava na época desenho artístico, mas era na parte de publicidade, fazia um muro para poder fazer propaganda de alguma coisa. Apresentei esse desenho aqui, né? Esse desenho é um muro grandão mesmo, esse fit, foi enorme, até uns dois metros e meio, três metros, assim, é bem grande o desenho que eu fiz, né? Essa pintura. E no decorrer da minha vida, assim, rosto de pessoas, assim, pintura, eu lembro de ter feito umas duas só, assim, mas não foi, vamos falar assim, nesse nível que eu fiz agora, né? Então eu resolvi, fazer uma, fazia tempo já que eu estava querendo fazer uma pintura e pinta uma tela, né? Alguns canais vídeos do YouTube que eu tenho visto aí, ó, as pinturas tão bonitas, fazia a louca, tentar fazer uma, né? Só que, infelizmente, eu tive que adaptar, né? E como eu gosto muito de gambiar, eu tive que adaptar. O que que eu fiz? Eu catei esse... É tipo um suporte, né? De... De bordar outra, onde você põe as calças, põe uma coisa assim, e tirei essas madeirinhas daí, lixei, né? Lixei e falei, ah, eu mesmo vou fazer a tela. Mas, antigamente, acho que eu fiz já, ano ou mais, eu vi um rapaz que pinta a tela e ele, ele mesmo montava os quadros, e falei, ah, eu também vou montar, eu vi meus amigos que ele fez lá, catei o pano, né? Que é um algodão cru, eu estiquei aí, né? Estiquei nessa tela aí, nesse, nesse quadro, grampiei e fiz a tela aí pra você ver como ficou até legal, né? Depois, o próximo passo era levar pra pintura o fundo. Então, eu pintei de latex, pintei umas duas mãos de latex aí, e, como eu tinha dito, eu não tinha, por falta de dinheiro, eu não tinha os materiais adequados. Mas, eu vou fazer, vamos adaptar, vamos longe, porque eu quero fazer uma pintura. Eu sei que quando você vai pintar uma tela, né, então, você tem que ter aquela, parece que, aquelas bisnagas de tinta a óleo, não sei o certo, assim, os materiais que usa, né? Mas, eu pensei, ah, eu vou fazer com que eu tenha em mãos, né? Então, como vocês podem ver, a tela foi tudo meio que adaptado também. E, eu tinha ganhado esses, essas tintas aqui, ó. É tinta de artesanato, né? Tá aqui a tinta de artesanato, formadeira, MDF, gesso. E, tinha algumas tintas também que veio junto do que eu ganhei também, com tinta acrílica. E, tinta pra tecido, é isso, tinta pra tecido, tinta pra tecido. Então, eu falei assim, eu vou usar o material que eu, que eu tenho em mãos aqui, vou fazer minha pintura. Até, até, bisnagas xadrez eu usei nessa, nessa pintura, né? Além desse material aqui, que é tudo improvisado, eu também, eu sei que não vai numa pintura de tela, mas, eu usei até uma caneta marcador, né? Esse marcador permanente, tá aqui, e usei também a caneta gel, né? Vamos ver como é que ficou esse desenho? Depois do esboço pronto, é, vamos começar a batalhar a pintura aí. Então, acompanha comigo esse desenho aí, aliás, essa pintura, né? Então, acompanha comigo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí